Vamos lá, Kla. Vou usar aqui o código agora, saulobônus. É o último código que eu posso usar, Kla. Depois eu tenho que pedir mais pra eles. Tem aqui, ó, saulobônus, aplicar, maravilha, 25% de bônus. Então você pode usar qualquer um desses, tá? Só que só pode usar uma vez cada um. Cada um só pode ser usado uma vez. O código de referência, você vai usar o código saulo, S-A-U-L-L-O, que vai dar 5% de bônus. E eu tô usando também o nick da Steam, fail. Apenas fail. Não precisa ser cs.feil, apenas fail. 2.000 reais. E vocês sabem que a gente ganhou o bônus, né? Cadê o bônus? Uma skin de 900 reais. Só que, Kla, na moral... Nossa, olha isso daqui, velho. A gente precisa deixar ela até 3.5x. Só que acabou de dar um 18x, velho. Não tem como jogar agora, Kla. Não tem como jogar agora, Kla. Meu Deus, vai dar 3.5. Não deu. Aqui foi o par. Mano, se nós ganhar, a gente já vai fazer praticamente 3.000 reais. A gente saque. Acabou. Par. Cracha. Par. Pum. Cracha, cracha. Cracha, Gaben. Cracha, Gaben. Cracha! Meu Deus. Cracha, filha da... Boa. Agora é o Tei, clã. Pá, pá. Pum, Tei. Fui. Cracha, tá bom. O bônus, a gente perdeu. Acontece, acontece. Eu vou jogar duzentinho aqui, ó. Duzentinho aqui pra ver se agora era a hora do 3.5. Nossa, já crachou em Insta. Já perdi duzentos reais, velho. Duzentinho, então, pra recuperar. Ah, não é possível. Brinca no jackpot. O jackpot tá baixo, velho. Ah, não é possível, Gaben. Não fode, velho. Já perdi seiscentos reais, pô. Quem arrisca só se fode, né, velho? O último tiro que eu dou aqui no 5x, velho. Pra ganhar mil reais, aí tem que ser. Pra recuperar, pra recuperar. 1.72. Eu vou nessa porra desse double aqui e vou ver qual que é da fita, mano. Cinquenta reais no verde. Como é que faz aqui? Verde. Cento e cinquenta reais no preto. É isso que eu vou, mano. Cento e cinquenta reais no preto, cinquenta reais no verde. Preto. Cinquenta reais no verde. Cento e cinquenta reais no vermelho. Cinquenta reais no verde. Cento e cinquenta reais no vermelho. Nossa, se bate o verde, velho. Se bate o verde, velho. Cinquenta reais no verde. Cento e cinquenta reais no vermelho de novo. Verde. Vamos, porra. Vamos. 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 É isso, clã. Aí, ó. É o recuperas. Cinquenta reais no verde. Cento e cinquenta reais no vermelho. Preto. Vermelho. Vermelho. Não. Cinquenta reais no verde. Cento e cinquenta reais no preto. Preto. Ok, 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 ok. Cinquenta reais no verde. Cento e cinquenta reais no preto de novo, velho. No preto de novo. Legal. Cinquenta no verde. Nossa, eu joguei cem. Pra que eu faço essas cagadas, né, velho? Aí, ó. Pedi pra se fuder mesmo, velho. Vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Ok. 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 Vermelho de novo. Vermelho de novo. Vermelho e depois preto. Vermelho e depois preto. Vermelho. E agora preto. Preto. Cinquenta no verde. Cento e cinquenta no preto de novo. Legal. Legal, 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 legal. Cinquenta no verde. Cento e cinquenta no preto. Vem verdinho, vem verdinho. Preto. Tem um verde agora, eu já boto pra sacar, na moral. Cento e cinquenta no vermelho. Vermelho. Ai, veio quatro vezes o preto, velho. Loucura. Loucurinha. Loucurinha. Vermelho e verde. Cinco vezes seguidas. Vermelho. Trezentos no vermelho, mano. Seis vezes seguidas. Não, sete vezes seguidas, tá de sacanagem comigo aqui, acabou. Tava dando certo pra caralho. Digite seu F no chat. O quê? Vamos! Eu vou tirar, foda-se. Eu vou sacar. Eu vou sacar, clã. Toda vez que você perde, eles te dão esse grafite tiltado, ó. Mano, eu vou sacar agora. Imediatamente. Imediatamente, velho. Mano, Falcon Marble Fade, dois mil reais. Pelo menos o valor que eu depositei, eu tô sacando. Podia ter sido muito pior. Vou sacar essa Falcon Marble Fade aqui. Retirar. E tem cento e quarenta e quatro reais pra gente brincar, velho. Mano, joguei quarenta e quatro reais, velho. Quarenta e quatro reais aqui no Jackpot. Pô, ganhar mais esse cento e quarenta conta aí tá legal, hein? Gostaria, gostaria. Paga pro Saulinho. Caralho, nem apareceu minha foto. 14% nem minha foto apareceu, velho. O porco estoura do nada e distribui o dinheiro pra quem tá apostando, ó. Há seis horas atrás explodiu um porco. Cofrinho Gabin. Aí ele estoura e distribui o dinheiro pra galera, ó. Ah, eu queria ver esse porquinho estourando, hein? Mano, eu vou colocar aqui, ó, vinte e nove e noventa e nove. Aí os caras vão falar, caralho, o pote tá de boa. Depois eu vou socar ali sessenta conto no final do pote, velho. Nossa! Quatrocentos reais. Paga pra mim. Paga pra mim. Esse é o que eu quero. Esse é o que eu quero. Por favor, paga pro Saulinho. Paga pro Saulinho. Paga pro Saulinho. Ah, que isso? Apareceu só a cara desse maluco verde aí. Quantos por cento ele tinha? Dois! Não. O maluco colocou cinco reais e ganhou quatrocentos. Deixa eu ver como é que tá a situação, ó. Sua retirada está sendo analisada. Isso levará até quinze minutos. Sem problemas. Sem problemas. Vou mostrar aqui pra rapaziada a skin e depois eu retiro. É uma Falcon Marble Fade Factory New. Ó que coisa linda. Ó que coisa linda. E ela vale na Steam dois mil e duzentos reais. Mano, na moral, pela situação que a gente tava. Só se lascando, esse Profit pode colocar como se fosse um Profit de milhão, irmão. Usa o código de referência, Saulo. E se você quiser usar o bônus também, você pode usar esses quatro bônus. Eu já não tenho mais nenhum. Eu vou ter que pedir mais código bônus. Aí, clã. Falei que ia demorar, mas nem demorou, não. Parei de gravar e já chegou aqui a faquinha, ó. Nova de fábrica. Veio com o nome em chinês. Tá lá, velho. Tá lá. Mano, pela circunstância do que a gente tava passando ali, essa faca aqui, esse lucro de duzentos e cinquenta reais, dez por cento do valor que a gente depositou, tá ótimo de bom, velho. De verdade mesmo. Deixa eu traduzir o nome. Ou eu escondo rosas no chão. É, esses chinês é tudo meio louco mesmo. Vamos ver ela dentro do jogo. E algum de vocês vai ganhar ela em breve em sorteio relâmpago. Cesse feio! O link tá na descrição, meus lindos. Lembrando para maiores de dezoito anos.